Música Olá, boa tarde. A frente fria que chegou ontem ao estado do Rio trouxe muita chuva ao interior. A região da Costa Verde foi a mais atingida. Em Angra do Seis foram 180 milímetros de precipitação em 20 horas, o que deixou vários bairros alagados. Um deles foi o Balneário, como você pode ver nessas imagens. Este outro vídeo mostra que a água formou uma verdadeira cachoeira no Morro do Santo Antônio, assustando os moradores. E nessa outra encosta, próximo às usinas nucleares, a água chegou a invadir um trecho da rodovia Rio Santos. Segundo a Defesa Civil da cidade, 11 sirenes foram disparadas em 36 bairros, 21 pontos de apoio foram abertos e 3 casas foram interditadas. Em Paraty, a chuva também foi forte. Na Ponta Negra, uma enxurrada na praia assustou quem passava pelo local. E em Mangaratiba, cidade do estado em que mais choveu nessa segunda-feira, o centro, a Praia do Saco e a Orla de Muriqui foram as áreas mais atingidas por alagamentos. A Defesa Civil calcula 239 milímetros de chuva durante o dia. A previsão de hoje para o litoral sul é de céu encoberto com chuva isolada, ou seja, uma chuva mais branda do que a tempestade de ontem. E em Nova Friburgo, onde também choveu forte ontem à tarde, a principal consequência foi o descolamento de pedras. O incidente ocorreu no loteamento Três Irmãos, no distrito de Conselheiro Paulino. Nenhuma casa foi atingida e ninguém ficou ferido. Nós voltamos no Intervalo do Brasil Urgente com mais informações do interior. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri